O Swing Continua 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 O Swing程 O Swing Continua O Swing Continua Só me dá trabalho, a perda tem que fazer gulú Ô vem me ajudar, pega meu peru Gulucu, pega meu peru Gulucu, pega ele aí Gulucu, pega meu peru Gulucu, faz gulú pra mim Gulucu, pega meu peru Gulucu, pega ele aí Gulucu, pega meu peru Gulucu, vai gulú pra mim Eu tô querendo, pega meu peru Ele não sai do que dá pra dizer Gulucu, pega meu peru Gulucu, pega meu peru O meu peru só me dá trabalho A perda tem que fazer gulú Aí eu chamo a mulher Vem me ajudar, pega meu peru Gulucu, pega meu peru Gulucu, pega meu peru Gulucu, pega meu peru Gulucu, vai gulú pra mim Gulucu, pega meu peru Gulucu, pega meu peru O Lu, 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 vai, o Lu, pra mim O meu filho só me... E o pessoal pode tudo demais Mas o meu caso que ele dá pra ver O meu filho só me dá pra cá O meu filho só me dá pra cá Pra levantar tem que fazer o Lu Mas eu chamo uma mulher Quem me ajudará pega meu Lu, 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 pega meu filho O Lu, 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 pega ele, meu filho O Lu, 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 pega meu filho O Lu, 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 vai, o Lu, pra mim O Lu, 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 pega meu filho O Lu, 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 pega ele, meu filho O Lu, 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 pega meu filho O Lu, 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 vai, o Lu, pra mim Agora vale a pena do seu totalização A cabeça é nova da folha, né? Vai deixar todos com a qualidade, né? Vamos lá! Agora vai trazer o SBC do Sécuró Já vai, o nome, né? Boa da folha! Olha que essa safuna é pra galera, vai! Eu sou o Wiggy do Tengu Peguei minha safuna para animar o forró Pendei vinho tocando a pisadinha, bem melhor Peguei minha safuna para animar o forró Pendei vinho tocando a pisadinha Olha a plumeira tá nascendo Tudo bem está nascendo Gatinha vai mexendo Treme, treme, treme Plumeira tá subindo Sua está nascendo Vai, 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 vai! A diferença A diferença A diferença está no mar Chegou de carro novo e o papai pode montar A diferença A diferença A diferença está no mar Estouro brasileiro A diferença A diferença está no mar Chegou de carro novo e o papai já pode pegar A diferença E o swing continua Pega a minha safona para animar o forró Vem de vinho tocando a pisar Pega a minha safona para animar o forró Vem de vinho tocando Olha a poeira tá subindo Sué está nascendo, tatinha vai nascendo Vem, vem, vim, 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 vim Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho Vira pra galera todo o assunto Vira assim pra galera, quero ver vocês tremer Vira assim E o papai gosta da putaria Gosta da mulheragem, velho do seu dedo Vem, meu coração, mas não vai resistir não Por ele tem pressão não Daqui a pouco gosta no cara Aí vai assim E treme, treme, treme E treme, 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 treme E vai Kiko, 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 Kiko Z Digas Brown E o swing continua Vou comprar um medidor pra medir a sapateza E levar é por forró, colocar em minha mesa Vai Daniel, vai Daniel Sapateza leve e um, mexe o bumbum, mexe o bumbum Sapateza leve e tos, mexe depois, mexe depois Sapateza leve e três, mexe dois, um de salvez Sapateza leve e quatro Eu boto a mão na cabeça e vou descer até embaixo Empa, vá! Eu boto a mão na cabeça, ave maria, vá vá Olha a mãozinha na cabeça e vou descendo até embaixo Empa, acho A mão na cabeça e vai descendo até embaixo Empa, acho Olha a mãozinha na cabeça e vai descendo até embaixo Eu vou comprar um medidor pra medir a sapateza E levar é por forró, colocar em minha mesa Eu quero ver a sapateza, vai Sapateza Miguel, salabateza, salabateza, salabateza Salabateza, salabateza Sapateza 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 Eu vou chamar dois meninos pra ganhar o CD do grupo Serginho Pisadinha CD do Serginho Pisadinha Menino pra lançar a sapateza aqui Vai, vai Não sai com o Serginho Panda Vai Sapateza Leve Peste Ave Maria Menino, menino, eu vou sacar Miguel, vamos apanhar em casa Cissa Cissa o som E sapateza Leve Peste o bumbum Peste o bumbum Sapateza Miguel, Miguel De frente, bigode, bigode De frente, bigode Vamos de frente, vamos de frente os dois Vamos fazer de frente Fazer de frente, vai Miguel De frente, vai 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 E trepa, trepa Trepa, trepa Trepa, trepa Trepa E trepa, trepa Trepa, trepa E trepa Trepa, trepa Trepa Ai menina, quer vir Meu besão aqui E vem Na trepa E sapateza Leve Um Mexe o bumbum Mexe o bumbum Sapateza Leve Dois Mexe Depois Mexe Depois Sapateza Leve Três Mexe Dois Um de só vez, sapateza leve, quatro E bota a mão na cabeça, vai bigodo até embaixo Ave Maria, a mão na cabeça, de frente, de frente Miguel, se tiver filmando alguma coisa, Miguel, tu apaga tudo Vendo até embaixo, embaixo, até embaixo, Miguel Mãozinho na cabeça e vai descendo até embaixo, ó Miguel, valeu Olha a mãozinha na cabeça e vai descendo até embaixo, embaixo Olha a mãozinha na cabeça e vai descendo até embaixo, embaixo Olha a mãozinha na cabeça e vai descendo até embaixo Valeu, menino! A pisadinha velha do meu cariri Aqui na passagem de peça, jibando Ei, tem que ceder amanhã, pê, ó E tipo, para, e vai dar tudo, vai! Bora, meu Zé Cláudio, boa tranquilidade Tá brincando, vou brincar demais Conta pra esconder Nossa, por favor, metade, já estou te amando e quero só você Tá brincando, vou brincar demais Conta pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que eu tô procurando, minha dor paga Eu já fiquei sabendo e ele analisando que vai me manter Imagina Por favor, vá-me embora amor, deixa eu ficar por favor Vá-me embora amor, deixa eu ficar por favor Deixa eu ficar por favor, vá-me embora amor, deixa eu ficar por favor Vá-me embora amor, deixa eu ficar por favor Mas enquanto eu tô brincando demais, não vai pra esconder O nosso amor tá ruim, então já estou te amarrando e quero só você Mas o problema é o seu marido que anda procurando o dinheiro do sangue Eu já fiquei sabendo que ele é nóis, é que vai me matar E mais vezes ele é sucesso que eu faço, eu tenho que não faço amor E mais vezes ele é sucesso que eu faço, eu tenho que não faço amor E mais vezes ele é sucesso que eu faço, eu tenho que não faço amor Eu já fiquei sabendo que ele é nóis, é que vai me matar Por amor, deixa eu ficar por favor Por amor, deixa eu ficar por favor Por amor, deixa eu ficar por favor Por amor, você vai matar por a querer Ah, eu não farei não, o processo não remota Baby, babará Baby, babará